E o pessoal quer saber da saúde, a gente perguntou para o Douglas, que muita gente aqui falou da saúde de novo, que a saúde está um caos, não sei o que, não sei o que. O que você acha da saúde de Timbó e o que o Bona tem de projeto para melhorar a saúde na cidade? Então, esses tempos eu até fiz um pequeno vídeo no Instagram, nas redes sociais, perguntando ao pessoal o que eles achavam do atendimento da saúde de Timbó, atendimento hospitalar. Recebi muitas mensagens, tive bastante visualizações, onde que naquele momento eu consegui coletar aquelas mensagens e fui conversar com os diretores do Hospital Oase e também questionar o porquê da demora, às vezes em certas ocasiões até a gente... Isso é uma reclamação, né? É, uma reclamação, demora do atendimento e tal, mas também, a gente também não poderia ser injusto em comentar que a gente estava com um momento também da pandemia, da epidemia ali da dengue, no caso, né? Então, a gente sabe que existe agora também o frio, que tem essas doenças respiratórias. Então, sabe, tudo soma para que a demanda aumente. Mas, assim, o que a gente pode fazer lá na frente? A gente pensa, né? Manda. A gente acredita que a cidade cada vez mais está crescendo, a população está crescendo e tem que ser, sim, pensado em formas para que o atendimento fosse cada vez mais ágil, fosse também mais humanizado para as pessoas. Porque a gente sempre coloca aquela pessoa que está doente, que vai lá, precisa do atendimento, ela não está lá porque ela divarte, ela está lá porque precisa. Mas tem alguma coisa no papel, já abona alguma proposta? Sim, nós temos já propostas de que forma? Eu acredito muito que os postos de saúde da nossa comunidade, elas têm que fazer alguns ajustes. Ajustes de quê? Na prática de quê? De melhorias nos postos e também no atendimento das equipes para que fosse aumentado as equipes e também mais médicos também, porque ali é a porta de entrada, no caso ali que você vai fazer a reciclagem das pessoas. Proposta seria então um concurso, alguma coisa assim, Bona? Aumentar mais as equipes, médicos. Fazer concurso para médicos, então enfermeiros. Justamente, enfermeiros, para que atendesse a demanda. E também os atendimentos lá na ponta, porque vai desafogar o pronto-socorro. E sobre parcerias público-privada, Bona, comprar atendimento particular, não cabe também alguma parceria? Eu sou muito a favor disso, sabe, Bona? Porque quando a gente vai ver o público, para melhorar, para aumentar a força de trabalho do público, envolve obra, e aí nós estamos colocando dinheiro de exame em tijolo, não gosto disso aí. A gente está falando em concurso público, quando a gente contrata através de concurso, enquanto aquela pessoa viver, ela vai ser sustentada pelo dinheiro do pagador de impostos, sendo que o dinheiro da saúde, na minha opinião, deveria ser direcionada para problema de saúde. Exame, cirurgias e por aí vai. E esses profissionais já existem, essas estruturas já existem na iniciativa privada. Caberia, talvez, no governo Edson, Bona, parcerias público-privada para atender a população? Bom, justamente, o que a gente pensa nesse sentido? Muitas pessoas, você sabe muito bem, Sabino, que não tem condições de pagar uma saúde privada. Me refiro à prefeitura contratar... Empresas? Contratar vagas em clínicas particulares, em médicos particulares, para atender o povo. Ah, tá. Tipo terceirizar a saúde? Terceirizar, parcerias público-privadas. Olha, seria de ser feito algum estudo em cima disso, mais técnico, para ver essa forma de atendimento para a comunidade. Na época do Dori, eu acho que ele fez isso em São Paulo para zerar a fila de exames. Sabe por quê, Bona? Comprou uma porrada. Aquilo que eu estava falando, na hora de se construir posto de saúde, o discurso é muito bonito. Oh, se inaugurou um novo posto de saúde. Tá, mas peraí, cara, foi colocado dinheiro em tijolo, cimento, ferro. Eu acho que o dinheiro da saúde tem que ser colocado em exame. Em cirurgia, em diminuir a dor das famílias, cara. E estrutura por estrutura, a dona Mariazinha lá, ela não quer saber se... Ela quer saber da dor dela sanar. E muitas vezes, através de parcerias, o custo para a prefeitura dar elas por elas. Então, claro, tem que se estudar, tem que ver a viabilidade disso. Mas a iniciativa privada está aí de braços abertos para também colaborar, sem dúvida nenhuma, com muita eficiência. Com certeza. Aí tem que ver a parte orçamentária, ver de que forma ser feito. O ideal seria a prefeitura pagar o NIMED para todos os moradores da cidade. É ou não é? O cara nunca mais saiu de lá, da prefeitura. Seria eleito para sempre. Ou não é? Mas ia sobrecarregar o NIMED. Pois é. O mercado se encarrega. Só dessa opinião. O mercado se encarrega. A melhor coisa que o Estado, a prefeitura, o governo do Estado, a União pode fazer, é sair da frente do empresário. Sair da frente do mercado. Sair da frente de quem trabalha, gera riqueza, faz a coisa acontecer. Porque se a gente for entender, a roda econômica é as famílias que produzem, para famílias consumirem, para famílias venderem. E aí o Estado entra como um vírus nesse ecossistema que na maioria das vezes só incomoda. A maioria das vezes só atrapalha. Então o mercado se autorregula. O mercado, se existe a necessidade, existe quem supra essa necessidade. Ah, existe alguém que não está conseguindo arcar com essa necessidade. Poxa, as famílias se juntam e arcam. A gente vê muitas vezes o Estado não dá conta de atender uma doença rara, alguma coisa assim. As famílias se juntam, fazem rifa, fazem campanhas e vão lá e atendem. Então o mercado se autorregula. Então daqui a pouco se o Estado, se a prefeitura faz essa interlocução, às vezes fez muito mais do que querendo aparecer às vezes na foto e tal. Eu gosto desse caminho, sabe, Bona?